Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base dos apertados, porém produtivos. E, mano, eu tava reparando uma coisa e eu notei um detalhe, os duplicantes estão com a moral boa, estão com a moral estourada, estão comendo bem, estão com boas estruturas de recriação, estão com praticamente todas as salas. Eles estão tranquilão, mano, eles estão com a moral estourada. Só que eu tô notando o seguinte, o Overjoyed não tá acontecendo nos duplicantes. Não tá acontecendo, tipo, é um de cada vez que tá acontecendo. Tipo, não tá mais de um duplicante tá ficando com o super produtivo. Que nem no momento agora, na base eu acredito que eu não tenha nenhum. Eu preciso verificar isso depois no debug pra ver se tem alguma limitação. Porque qual que era a minha ideia? A minha ideia era deixar todos os duplicantes com o super produtivo, né? E eles arregaçarem de trabalhar aí na base, né? Igual eles já estão fazendo agora, mas com aqueles 10% de chance de executar a tarefa automaticamente, né? Mas eles estão pegando o status só de vez em quando. Eles estão... deixa eu ver como é que tá a moral, eu ia falar nisso. É, não tá estourada. Estourada, mas eles estão com moral alta. Olha, aqui tá estourada, né? Eles estão com moral alta, então, tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Eles têm a sala de descanso, tá tudo ok, tá tudo liberado pra... Vamos ver aqui, ó, como é que estão, ó. Ó, tá vendo? Moral alta. Deixa eu ver aqui nos vitais. Pedro, moral alta. Jana, moral alta. Carol, moral alta. Ieda, moral alta. Suelen. Tá todo mundo de moral alta, não tem ninguém zoado, mano. Totalmente de boa. Totalmente de boa é que ele tá no momento de descanso, né? Quem é? A Maria. A Maria tá no momento de descanso. Ah, moral alta aqui, ó. Pegou agora. Totalmente de boa é que tava no momento de descanso. Eu preciso verificar isso depois certinho pra passar a informação pra vocês. Eu não vou ficar falando besteira à toa aqui. Mas, é... O Overjoy, eles conseguem quando eles estão acima das expectativas, né? É assim que você consegue pegar o status aí de Overjoy. De que aconteceu com a temperatura aqui? Hum... Tá esfriando. Tá, tá esfriando. 25 graus aqui. Beleza, vamos lá. No episódio passado eu parei fazendo os canos aqui, né? Então, aqui era simples de ir resolvendo, mano. Aqui era... Eu não preste atenção na hora. Aqui era só colocar uma ponte de cada lado aqui, mano. Colocou uma ponte aqui. Colocou uma ponte aqui. Já era. Você deu destino pro líquido. Você tá falando pro líquido onde é o próximo lugar onde ele deve ir. Aqui, ó. Colocou uma ponte longa aqui. Ligou tudo aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Com isso, você tá dando destino pro líquido. Você tá falando pra ele aqui, ó. Você só pode vir pras duas pontas aqui, ó. Você só pode vir pra essas duas pontes aqui. E depois que chega aqui no meio, ele fala aqui, ó. Você só pode ir pra essa saída branca aqui, ó. É a prioridade. Ela aqui que tá pedindo aqui, ó. Vem pra cá. E depois que sai aqui, o único lugar onde ele pode sair é aqui dentro do reservatório de oxigênio líquido. Tá? Não tem segredo nenhum. Só que... Eu acho que tem um cano quebrado ainda aqui, né? Tá aqui, ó. Vamos deletar esse cano. Vamos montar. Obrigado. Caramba, eu não entendi o... Cano aqui de obsidiana. Vamos ligar aqui e construir. Tava aqui. Eu tava pensando em mexer com essas torpeiras aqui, viu? Então, porque aqui tá no vácuo. Mas eu não queria mais deixar isso aqui no vácuo. Porque eu queria fazer o meu sistema aqui de retirada do... Da carne aqui de dentro. Será que eu tava pensando? Acho que eu vou colocar umas portas aqui. Se eu colocar... Aqui pode ser porta normal. Eu vou deixar a porta aberta. Uma porta aqui. Uma porta aqui. Uma aqui em cima. Não tem problema ficar apertado. Eles... O bônus é o mesmo. Pra bloquear aqui o vácuo, né? Pra manter aqui dentro no vácuo. As portas vão segurar. E o bloco de malha também vai segurar. Eu só não acho que eu devo fazer o bloco de malha de amálgama de ouro. Porque não eles vão passar por dentro do bloco. E pode ser que dê algum problema. Eu vou colocar o bloco de... De obsidiana mesmo. Assim. E agora eu vou manter essas portas abertas. Copiar as configurações e colar. Calma aí, gente. Abre a porta aqui. Vou ter que desconstruir a porta pra depois construir de novo? Sério? Obrigado. Faz a porta de novo. Não sei o que é que essa porta se trancou sozinha. Ela se trancou de novo. Ah, deve ter. Não. Ah, tem automação aqui. Droga. Vai bloquear de novo. Mas que lugarzinho pra ter automação, hein? Ah, meu filho. Você consegue mesmo. Ué, o cabo fez questão de passar aqui, ó. Vamos meter uma ponte aqui. E resolver esse problema aqui rapidinho. Pronto. Pronto. Vou botar a porta aqui pra segurar o tranco. Como é que ficou aqui? Beleza. Assim, automação. Então, escovando a topeira. Porque aí agora eu posso fazer o meu sistema aqui de... De remoção da carne aqui de dentro automatizado, né? Porque eu não tava querendo colocar, porque senão ia esquentar, né? E aí, sabe o que eu vou fazer agora? Quer ver? Ó, agora tá tudo protegido aqui. Não vai mais escapar pela... Vamos deixar aberto essa porta. Não vai mais escapar. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Bloco de malha de... De malha? Malha pode ser que pingue água lá embaixo, né? Se acontecer algum acidente, não. Então vamos fazer de... Permeável o ar. Vou colocar aqui, ó. Um, dois. Vai dar certo isso aqui. Vou encher de hidrogênio aqui dentro. Essa é a ideia. Porque aí eu vou criar uma atmosfera aqui dentro. As topeiras, elas estão resfriando o ambiente, ó. É as próprias topeiras que estão deixando frio aqui. Elas estão com 19 graus de temperatura corporal, as topeiras. Como tem muita aqui dentro, quando eu jogar o hidrogênio aqui... Vamos ver. Esse hidrogênio provavelmente vai ser resfriado. Ele tá subindo a 67. Mas tem coisa gelada no chão também, né? Não dá pra eu ficar acreditando... É, tem coisa fria no chão também. Mas de qualquer maneira, acho que as topeiras vão manter aqui dentro frio. O calor específico é muito alto. Elas são pesadas. Topeira. 25 quilos pesa cada uma. Pesa 5 quilos a menos que o duplicante. Não, o duplicante pesa 30. Aí, ó. Vou encher aqui dentro de hidrogênio. E agora eu tenho uma atmosfera. Beleza, vamos ver como é que ficou os canos aqui. Tá tudo certo aqui esses canos. Aqui também. Aqui também. Então, vamos ver. Não é esse aqui que eu tenho que ligar, né? Se eu der o sinal pra ligar este aqui, o que vai acontecer? Quando passar tudo aqui, este outro sinal aqui vai estar desligado. Então eu tenho que ligar este aqui, ó. É esse aqui que tem que dar o sinal. Desligo agora de novo. A bomba vai continuar funcionando. Cadê o oxigênio? Ah, a bomba tá desligada manualmente. Desculpa. Vou ligar a bomba aqui. Beleza. O resto tá tudo perfeito, né? Hidrogênio líquido ali de boa. Tá carregando aqui. Acho que carregou já todos. Ah, pronto. Desligou agora. Deve ter desligado a bomba agora. Vai retornar. E aí entra como gás hidrogênio aqui de volta. Desligou a bomba. Tá vendo? O sistema já parou. Vai pingar lá dentro de volta o hidrogênio. E já era. Sabe o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui o seguinte. que quando... Opa. O que aconteceu aqui, mano? Reparo? Ah, foi um meteoro. Acho que deu problema na porta de... Pai, que droga. Uma porta quebrou? Estranho. O que é isso? Ah, não. Não fiz de volta a porta, né? Eu não tinha feito de volta. Tá certo. Ok, vamos lá. Deve ter enchido aqui já então, né? Opa, tem alguma coisa errada. Aí, ligou. Beleza. O oxigênio líquido tá passando aqui. Já fechou. Deveria ter fechado aqui. Por que que não fechou ainda esse... Por que que não fechou? Peraí. Passou. Ficou verde aqui. Era pra ter desligado. Acho que eu tinha que ter dado um toque aqui, né? Também, né? Não, Marcelo. É, tá certo. Peraí. Final verdadeiro. Desliga aqui. Resete aqui, gente. Tá ligado o reset? Ah, não. Ele tá ligado aqui. Não é por causa do... O reset já desligou ele. O que tá mantendo ele ligado aqui... Ah... Ele vai ficar aberto, gente. Verdade. Vacila. Ele vai ficar aberto, pô. Porque ele compartilha do mesmo sinal desse lado aqui, ó. Vou ter que fazer alterações. Assim não vai rolar. Não vai rolar assim. Essas portas, elas compartilhando da mesma... Assim não funciona. Desse jeito aqui não funciona. É... Eu tenho que passar um cano só. Tem que ser um sensor só. Tem que ser um sensor só. Vou remover isso aqui. Já tá cheio lá o outro, né? Vamos remover isso aqui só pra encher o... Não dá certo assim, pessoal. Vou ter que fazer um cano só, igual eu faço no... Igual eu fiz nas outras bases, né? Eu queria montar um jeito novo aqui, mas assim não vai funcionar. Não compartilhando a mesma... Deixa eu ver aqui. O que pode ser feito? Eu não posso usar esse aqui, ó. Porque esse aqui... Ele é o mesmo sinal dessa bomba aqui. E é o que liga essa bomba lá embaixo. O que outro sinal eu poderia usar? Quando o foguete não tá pronto... Eu tenho que desconectar aqui, ó. Isso aqui não pode ser aqui. Pra controlar aqui lá eu tenho que desconectar... Mas aí eu tô complicando demais uma coisa que é simples, né, mano? Aí eu tô querendo dar... Esse é o maior problema do Oxygen All Included. As pessoas têm o costume de querer fazer da maneira mais complicada o que é simples de ser feito, tá? Eu vejo um monte de gente fazendo automação de... De bomba, de não sei o que, de não sei o que lá no jogo, quando na verdade... Ó, tem um super produtivo aqui só. Ligado, né? Ou seja, ele tá com Overjoyed. Deixa eu só ver quem é pra gente dar uma verificada aqui rapidinho. É o Murilo. Tá super focado. Perfil. Ok. Eles tiraram o status de Overjoyed? A impressão que eles tiraram, né? Eles tiraram a característica de Overjoyed aqui. Ele só tá com o... Super focado, né? Super produtivo. Bem estranho. Vou remover essas portas aqui que elas não fazem mais sentido. Alguém comentou que tava vazando o Oxygen, mas não tá não, tá? É que essa parede de fundo aqui, ela é de Obsidiana. Tá, tá enchendo aqui agora, ó. Vai encher 900 quilos. E o próximo ponto de... De pesquisa é aqui, né? Aqui já foi. É aqui. Aqui tem grão de trigo das neves, ó. Seria interessante já, né? E buscar. Pra gente começar a nossa hortinha aí de trigo das neves. Tem bastante água. Da hora eu esqueço de colocar aqui o robô minerador. Eu coloquei ele de cabeça pra baixo, ou assim? Acho que é assim mesmo. Beleza. Tá abrindo. O Oxygen líquido a essa altura já desligou a bomba. Ah, desligou nada. Ele vai partir conforme a quantidade que já tem pronta pra ir. Só que eu tenho que lançar manualmente, né? Eu não coloquei pra ser automático. Iniciar a missão. Só vai, meu filho. Como é que tá as pesquisas? Eu já tenho já a carga biológica? Ainda não. Carga sólida só. Ó, desligou a bomba. Essa parte é perfeita. Essa parte da memória alternada, né? O flip-flop. É perfeito pra você fazer o sistema de alimentação do combustível. O único problema que eu continuo a frisar esse, né? No Oxygen Nore Include. É exatamente o fato dos canos não serem isolados. A temperatura de fora... A temperatura de fora, não, desculpa. A temperatura do cano afetar o líquido que tá dentro. Ou o gás. Isso não deveria acontecer. Eles deveriam ser isolados por dentro. Tipo, o cano poderia estar a mil graus pelo lado de fora. Que pelo lado de dentro ele seria isolado, né? Do que tem pelo lado de fora. Igual é o cano isolante. O cano isolante, ele é assim. Ele pode estar a cinco mil graus do lado de fora. Fora que dentro não vai afetar nada. Desligou a bomba, o sistema tá automático aqui de novo. Só que eu preciso fazer alterações nesse sistema. Agora, nesse momento, tá tudo cheio aqui, ó. Esse foguete aqui, ele tá pronto. Ele vai até... Mano, ele não tem limite, esse foguete aqui. Ele tá com um alcance total de mil... De 196 mil. O alcance dele total. Ou seja, ele vai até aqui tranquilo, ó. Ele vai até a brecha temporal tranquila. Agora deixa ele aí. E ele tá pronto pra viajar. Então, vamos analisar esse objeto aqui. Acho que eu não coloquei pra analisar, né? É, coloquei. E esse aqui é pra ir pra brecha. Bom, o fruto voltou a nascer aqui. Eu já troquei aqui o pessoal comentou a respeito do... Ah, eu não tenho água pra continuar a pesquisa. Eu não tenho uma bomba d'água. Peraí que eu vou providenciar aqui, mano. Uma água pra vocês. Vai ficar um pouco longe, mas tá aí, ó. Tem água, tem petróleo, água poluída. Só escolher. Então, o foguete foi pra pegar mais pesquisa. Aqui deu tudo certo, beleza. Mas eu preciso mudar esse sistema da alimentação do oxigênio, né? Então eu vou fazer o seguinte. Esse cano aqui é o cano que traz, né? O oxigênio. Eu não sei por que eu dei essa voltinha aqui por baixo. Eu passo a minha reta logo, mano. Aí, pronto. E ele faz essa passagem aqui. Então, este cano aqui, ó. Este cano, eu vou meter ele de obsidiana. E ele vai passar em linha reta. Porque essa aqui é a altura de qualquer outro foguete que eu construa. Olha lá. Deveria ser, pelo menos. Tá de altura diferente. Hum, tá de altura diferente porque... Tá, peraí. Esse cano aqui, ó. Eu tenho que mudar a altura dele. Ó, vou remover esses canos aqui. Peraí. A entrada é por aqui, né? Então, a entrada vai passar a ser... Assim. Essa aqui é a linha reta agora, ó. Essa é a linha reta. Essa aqui é a altura que todos os foguetes irão ser... Irão construir. Certo? Aqui eu vou colocar uma ponte, né? Pra não atrapalhar a minha linha reta. Esse aqui é o meu retorno de oxigênio líquido. Então, ele já vai sair daqui. Porque já já eu vou reconstruir ele. Eu vou refazer. Então, a entrada dele não é mais aqui. Entenderam? Eu vou fazer uma coisa só. Em vez de eu fazer um pra um lado e outro pro outro, eu não preciso. Eu posso colocar um caminho só. Uma linha reta só. Este aqui é a descida do hidrogênio. Vai passar a ser ponte. Isso aqui sai. Esse cano fica. Esse sensor sai. Porque esse sensor vai passar a ser lá na ponta. Vai passar a ser desse lado aqui. Este cano aqui está trazendo hidrogênio. Sai fora. Sai fora. Sai fora. E aqui passa a ser uma ponte longa. Mano, essa ponte longa é muito boa. Ajuda demais, 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 demais. Espera aí. Esse cano fica. Esse cano fica. Então, aqui vai passar a ser linha reta. Façam de obsidiana. Não esqueçam. Tá? Porque senão vai derreter os canos. Isso aqui vai entrar aqui. Isso aqui vai sair. Aqui. E com isso você tem um sistema único de abastecimento do oxigênio líquido. Volta aqui. Esse aqui é o meu retorno. Opa! Fizou alguma coisa errada. Não é esse. É este aqui o meu retorno. É este aqui, né? Esse cano aqui não existe mais, não é isso? Sai fora. Esse sai fora. Esse sensor de elementos sai fora. Vamos montar. Este cano aqui sai fora. Vamos ver como é que está as coisas. Vamos ver como é que está as coisas. Este cano aqui não existe mais. Nem esse. Está vendo como vai diminuindo a quantidade de cano conforme você vai arrumando? Este cano aqui não existe mais. E este cano aqui não existe mais. Automaticamente eu não preciso mais de uma ponte. Mas eu vou deixar aqui porque tanto faz. Mas eu tecnicamente não precisaria mais dessa ponte. Porque agora eu tenho um sistema único. O que está acontecendo aqui agora? Agora o oxigênio líquido sobe. Passa por dentro aqui das toupeiras. Normal. Vai subir por aqui e vai abastecer. Abastecer, abastecer. A prioridade é aqui. Enquanto este tanque não estiver cheio, ele não vai passar direto. Entendeu? Quando este tanque estiver cheio, ele vai passar direto. E aí ele vai abastecer qualquer outro foguete que eu coloque aqui. Está vendo? Qualquer outro foguete. Que é motor e tanque, né? Eu acho que eu não vou fazer mais foguetes nessa base aqui. Não é nem uma questão de não conseguir. É uma questão mesmo de eu ter que subir o foguete. Eu preciso dar pelo menos 10 de altura. Para não afetar aqui embaixo. Dá para fazer foguetes menores. Aí eu também teria que trocar esse cano aqui. Teria que subir ele mais um pouco, né? Não é uma ideia ruim, não. Subir mais um pouco para fazer mais foguetes também não é ruim, não. Eu acho que talvez até faça mesmo. E aí ele vai vir em linha reta por aqui e vai abastecer aqui. Então o sensor, ele passa a ser aqui agora. Sensor de elemento de cano. Preferência de tungstênio. Ele passa a ser aqui agora. Eu tenho que fazer agora... Como é que eu faço isso aqui agora? O único para ligar tudo... É, agora tem que ser um cabo único. Para ligar tudo... Nossa, não foi uma boa ideia ter feito um foguete em cada ponta. Foi horrível. Não façam isso. Construam seus foguetes em sequência. Não façam isso. Nossa, foi uma burrice. Não foi legal isso. Porque olha só como é que eu vou ter que fazer com a minha automação agora. Para começar eu vou desligar tudo, né? Vou desligar manualmente essa bomba aqui e vou remover todas as automações que eu fiz aqui. Isso aqui sai. Tem que refazer do zero, mas não adianta. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Sai fora. Sai fora. Olha aí o tanto de cabo de automação à toa. Talvez esses aqui eu vou ter que deixar um passando direto, mas eu quero fazer de novo. Quero fazer de novo. Olha isso. É, isso aqui tem que ficar, né? Esse aqui fica. Esse aqui vai ser o principal. Uma dessas aqui eu até... Opa! Espera aí, Marcelo. Não, calma aí, mano. Por que você vai tirar o do hidrogênio? Quase que eu tirei o do hidrogênio, pô. O do hidrogênio fica. Isso sai. Isso sai. Isso sai. Isso sai, beleza. O do hidrogênio fica, pô. Estou viajando. O hidrogênio está certo. Bom, eu ia até começar a fazer aqui a parte de puxar a comida aqui das topeiras, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio, porque senão talvez eu vou acabar me alongando demais nesse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui agora rapidinho. Vamos ver. Autocoletor. Chumbo isso aqui. Não, é ouro. Se eu colocar... Isso aqui, aqui. Se eu colocar aqui, ele não pega o canto. Tá, então tem que ser um aqui e um aqui, né? Tá certo isso? Tá certo, que aí eu coloco ali no canto ali para puxar. E aqui, para eu conseguir construir aqui. Esse aqui está pegando até ali. Esse aqui deveria pegar. Tem que tirar essa daqui, ó. Esse aqui nem precisa, na verdade. Nem porque esse aqui está aqui, mano. Esse robô minerador. Não sei porque ele está aqui. Caramba, o cara desconstruiu lá por cima. Ô, louco, mano. Os duplicantes estão muito ligeiros. Vamos, vamos. O autocoletor. Se eu colocar ele aqui... Ah, de qualquer maneira fica um cantinho ali faltando, né? Então eu vou pôr um aqui e um aqui, ó. Pronto. Não tem problema. Ele vai usar quase nunca isso aqui, né? Só para tirar uma gordurinha daqui. Aí eu coloco o carregador aqui. Os dois conseguem alcançar. E esse outro carregador aqui. E os dois conseguem alcançar. Tem energia ali de sobra. Ligou tudo. Deixa eu só certificar aqui que não ficou cabo fantasma. Aqui e aqui. Beleza. E agora? Comida. Para onde vai essa carne? Essa carne tem que vir para cá, né? Esse é o trilho da carne. Se eu só conectar... Ficou meio zoado, né? Ficou bem zoado, na verdade. Não, vai lá dentro que eu tenho que desconectar. Uma ponte aqui? Acho que é uma ponte, né? Aí ele vai cair aqui. E aí ele vai automaticamente tomar um caminho só que é para cima. Né? E aí ele vai um para a direita e um para cima. Um para a direita e um para cima. É isso mesmo, olha lá. Ok, agora vamos puxar isso aqui para lá. Como é que eu vou fazer isso? Ih, rapaz, eu quase não tenho mais metal. Amálgama de ouro. Por aqui. Por aqui. Estou pegando o caminho onde eles vão conseguir construir. É, amálgama de ouro já foi. Agora vamos para o cobre. Ok. Praticamente acabou o meu metal. Desse mapa aqui. Talvez tenha mais lá embaixo, né? Só, deixa eu ver se tem ainda aqui. Olha, tem ferro aqui. Mas, tecnicamente, o metal acabou. Tecnicamente, né? O metal é infinito no jogo. Você pode buscar a qualquer momento aí nos planetas. E uma quantidade grande. Não é pouco não que você consegue buscar. É bastante mesmo. Toneladas. Aqui é isso. Aqui é isso. O combustível dos foguetes é infinito, né? Por que o combustível dos foguetes é infinito? Porque você tem fontes de água infinita no jogo. E para fazer combustível de foguete, você só precisa de água. Que é oxigênio e hidrogênio. Nem de petróleo você é obrigado a fazer. É claro que o petróleo também é infinito. Porque você tem as reservatórias de petróleo. E a fonte de petróleo para puxar, né? Então, o petróleo é infinito. Opa, o que é isso? Ah, é do mod, né? Frozen Slickster. Ele vai morrer de calor. Temperatura está em menos 15. Mas eu acho que o range de temperatura dela é bem abaixo. O que ela produz? Come dióxido de carbono e oxigênio. E excreta... Antigel? O que é antigel? Oxilito? Tudo bem. Antigel? 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 Antigel líquido. Estados adicionais. Vira vapor a 207 graus. E vira gelo poluído a 85. Uma mistura de água. E glicose etílica? Ah, acho que é do mod isso aqui, né? Eu não lembro de ter antigel no jogo. Calor específico 5. Meu Deus do céu, o que é isso? Não, peraí, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção nesse mod aqui. Como assim, mano? Calor específico de 5.179. Qual que é o estado sólido? Menos 85 vira gelo poluído. Mano, eu preciso depois dar uma olhada nesse mod. Isso é muito interessante. Eu não sabia disso. Olha aí, tá vendo? É do mod isso aqui. Bom, finalizar esse episódio por aqui. A parte da entrega da carne tá feita. Já devem até ter construído. Ou não. É, não construíram. Mas eles vão construir. Beleza, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.